Um bárbaro crime chocou a população do distrito de União Bandeirantes que pertence a Porto Velho. Aldrei Ferreira Prestes, de 43 anos, chegou em um bar acompanhado de um suposto amigo. Em um determinado momento houve uma discussão e o suspeito pelo crime se apossou de uma faca e desferiu mais de 20 golpes contra Aldrei, que chegou a ser socorrido pelo dono do bar. Mas infelizmente não resistiu a gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Aldrei tem familiares em Rolim de Moura e em Novo Horizonte, para onde foi trazido. Com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates para o Jornalismo da SIC TV.